A polícia militar escolheu pontos estratégicos próximos às entradas da cidade e a região dos bares para realizar as abordagens. 63 testes do etilômetro foram realizados e 7 pessoas se recusaram a soprar o bafômetro. A intensificação dos trabalhos, com certeza, vai demonstrar os números e mais ainda, eu creio, que é o próprio motorista. É a consciência do motorista, ou quer dizer, a falta de consciência, de estar fazendo uso da bebida e depois pegando o volante. O número de motoristas autuados foi menor que o registrado na operação anterior, durante o feriado prolongado de 15 de novembro, quando 41 motoristas foram notificados por dirigirem sob efeito de álcool. Desta vez, foram 6. As operações vão continuar. A tendência é nós intensificarmos cada vez mais as operações de lei seca. Ao todo, a operação abordou cerca de 100 veículos, recolheu 3 carteiras de habilitação e removeu 4 carros. Os condutores flagrados pelo teste do etilômetro tiveram a carteira de habilitação retida e devem pagar multa. A multa é no valor de R$ 1.930,40. É uma multa, um valor considerável, além de ter a sua carteira recolhida. E se ele for reincidente, num período de 12 meses, esse valor dobra. Então ele passa para mais de R$ 3.800. A multa é aplicada aos motoristas que, após realizarem o teste, o índice de álcool não ultrapasse o 0,33%. De 0,34% em diante, é considerado crime de trânsito.